O que é cruel, diga chum Eu não posso dormir, se não é do meu Eu falo em solutina e sem problemas Como eu moro, como eu moro em meu terreno? Eu preciso de ela, eu preciso de ela, eu sou um gentleman E não há como deixar ela, não há como deixar ela Não há como ficar com ela, agora Eu quero que eu não se torne a noite Ah, 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 ah Na vida, você é mais bonita, mesmo Tia-lo, eu posso olhar para você Poguê-lo, te põe-lo, o foguê-lo Só a beleza, a luz vai te salvar Não, não, não me se senti Você é um homem, eu sou um homem Para mim, você é mais bonita, não me tiram patek Luz, eu sou um homem, eu sou um homem Eu sou um homem, eu vou me tiram patek Só um dia te julgamento, você é um homem E não be a bang Você é priceless, como sou my man Até o que eu faço com ele Vai ficar um dia a dia Não posso dormir, se não é do meu Falei em soltina e não tem problema Como se sentir, como é na minha terra? Eu preciso de mim com ela, que eu sou gentleman E não há como deixar ela, não há como deixar ela Não há como ficar com ela, agora Eu quero que não me deixe mais noção Você é uma mulher, que é só uma vida Pode ser tudo para dar, não, 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 não Eu gostei de ser uma mulher Eu conheço uma mulher, conheço a sua tâmina Eu vejo um salão de luz E quando você pôs na tâmina, ela de novo é fã E a gente quer que eu te mostre, que eu te mostre E eu não posso, não posso, não posso, não posso Não posso, não posso, não posso, não posso Não posso, não posso, se não tem mais É falso, tia, naíbez, bez problema Nemo, espia, agora é do men É falso, tia, naíbez, bez problema